Gustavo Lima e Andressa Suíta aparecem e revelam o possível motivo do sumiço. É isso aí meus amores, já vem deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Tô sempre aqui trazendo as novidades e informações quentinhas pra vocês, com todo carinho e sem enrolação. Então bora lá! Gustavo Lima apareceu para agradecer os fãs, acompanha aí depois um recadinho que pode explicar o sumiço do casal nesses últimos dias. Fala aí galerinha, tudo bem por aí? Olha, passando aqui pra agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pela força, ficha limpa, mais um grande sucesso, cravou ali o top 3 do Spotify e já tá chegando também 70 milhões de visualizações e se não fosse por vocês, adeus primeiramente, nada disso seria possível. Dizer também que vem músicas novas agora, gravação do DVD dia 15 de agosto lá em Boston, nos Estados Unidos, também passarei por Miami, Orlando, por Atlanta, Newark e a gravação do DVD dia 15 de agosto em Boston. Então gente, vai ter músicas novas, vai ter música inédita nesse novo DVD, o repertório tá incrível e também passar aqui também pra falar do envio, né? Boteco em alto mar, abril de 2022, já conta com mais de 75% das cabines todas vendidas, restam pouquíssimas unidades, vou deixar aqui o Instagram pra vocês saberem mais. Cara, e agradecer, tá? Agradecer por tudo, a palavra que eu tenho hoje a cada um de vocês é gratidão, muito obrigado, Deus abençoe todo mundo. E olha só a mensagem que a mamãe Leoa deixou para os fãs, talvez explicando o motivo do sumiço, entre aspas, aprenda a descansar, isso é sério e muito importante. Tire um dia para deixar o computador desligado, o celular desconectado, os papéis engavetados. Tire um dia para comer sem pressa, dormir sem despertador, melhorar a aparência, ser família, ser gente simplesmente. Tire um dia para fazer o que ninguém no mundo poderá fazer por você melhor do que você mesmo. Cuide-se! É isso aí galera, então eles estavam meio que desintoxicando das redes sociais mesmo. O que vocês acham aí, gostaram? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu galerinha!